Música Estamos no bairro Castelo Branco, em Caxias. E no quintal dessa residência, o ateliê do funcionário público e artista Josimar Gonçalves, de 59 anos, nos leva direto ao passado. Josimar Gonçalves é piauiense de nascimento, mas caxiense de coração. Mestre maçom há seis anos, é nos finais de semana que ele transforma o tempo livre em obra de arte. Tudo começou há dez anos, por esta pequena pedra transformada em um camaleão. Quer dizer, você ia passando aqui e aí eu vi a pedra. Como é que foi assim? Aí eu estava aqui, eu andando para a pedra. Eu digo, rapaz, se eu tentar fazer um camaleão nessa pedra, eu faço. E eu fui e fiz. E desse camaleão, está aí o que vocês estão vendo aí. As esculturas produzidas por Josimar Gonçalves remete a um passado histórico. A escultura em pedra lembra o período paleolítico, mesolítico e o neolítico, ou pedra polida. Foi neste último período que a técnica foi aprimorada. Em Caxias, o trabalho de Josimar é marcado pela originalidade. Porque não adianta eu chegar aqui e fazer uma escultura. Em todo lugar que você chegar, vê ela. Exato. Eu chegar e mostrar aqui uma coisa na forma, não adianta. Porque o artista é o que fez a forma. Exato. As minhas não. As minhas eu faço é criar. Tem muita artista aqui em Caxias. Tem, eu admiro muito. Mas as minhas é diferente. Aqui em frente à residência do Josimar tem essa pedra, que inclusive foi deixada pela mãe dele. E ela pediu que ele não retirasse ela daqui. Quem sabe, talvez, desse local tenha surgido toda essa inspiração. E ela pediu que essa pedra a gente nunca quebrasse ela. Que era para neto e bisneto ver. Os netos já viram. Então, quer dizer, tem um símbolo na porta e as coisas que eu tenho, a arte é de pedra. Quer dizer que a sua mãe, a partir desse pedido, será que tem a ver alguma coisa? Não, eu não sei. Josimar afirma que produz as peças de forma intuitiva. Nunca frequentou aulas de escultura. Ele confessa que a produção é um trabalho solitário. Porque você vai bater, vai quebrar. Não é de você sozinho, não. Você se concentra. Você não pode estar batendo numa pedra dessa conversando. A inspiração resulta em um trabalho original que lembra muito as culturas maia, azteca, inca e até a egípcia. Em suas peças, a fauna é bastante retratada. Mas também personagens humanos. Eu me sinto que estou no meio de um museu feito por mim. É só o orgulho de eu estar no meio do que. É só quando eu olho e vejo que tudo foi eu que fiz. Não. O orgulho ainda tem mais ideia para fazer mais peças. Josimar quer ainda este ano de 2021 realizar uma exposição que deve ocorrer no prédio da maçonaria com parte das 80 peças que ele dispõe, que estão avaliadas em preços que variam de R$ 100 a R$ 5 mil. Tchau. 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 Tchau.